Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 10 erros comuns que os concurseiros devem evitar. Sou o Eder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Então vamos a esses erros? Hoje estava pensando sobre como passar em um concurso público e cheguei na conclusão que foco e organização é fundamental para isso. Mas muitas vezes a resposta para esta pergunta não é o que você tem que fazer, e sim o que você não deve fazer para conseguir passar em um concurso público. Quando você evita muitos erros comuns, que normalmente você nem percebe que está errando, você acaba ganhando mais tempo e disposição para fazer o que é certo. Então listei os 10 erros mais comuns que o concurseiro comete e espero que sabendo disso você consiga passar no concurso que tanto deseja. Primeiro erro, só começar a estudar quando o edital é publicado. Quando o edital sai, normalmente tem pouco tempo para estudar. Então selecione uma área que você quer atuar e comece já a estudar as matérias que mais caem. Se você não tem uma área de preferência, comece a estudar as matérias que caem mais nos concursos, como português, informática, direito constitucional e direito administrativo. Eu poderia dar uma acrescentada aqui em relação ao que está acontecendo atualmente, que seria a pandemia do coronavírus. Eu notei que uma grande parte dos estudantes pararam de estudar porque o seu concurso foi adiado, foi suspenso. Então caiu aquele desânimo para o estudo. Então é um ponto que é errado. Você deveria analisar mais como você está tendo mais tempo para estudar para o concurso. Que com certeza esses concursos que foram suspensos, eles vão retornar. Então você vai poder estudar mais e com certeza passar no concurso. Segundo erro, excesso de estudos. Sim, nosso corpo tem um limite e passar dele a produtividade cai vertiginosamente. Organize os estudos e tenha disciplina com os horários. Divida seu tempo de estudos com o tempo de descanso, o corpo e a mente vai agradecer a você. Terceiro erro, não fazer questões de provas. Hoje existem várias técnicas de estudos e tem pesquisas que não dão muita importância para o ato de fazer questões. Mas eu falo de experiência própria, pois fazer questões é fundamental. E sabe por quê? Além de ajudar na fixação da matéria, você descobre que faltam conteúdos para estudar daquele assunto. Experimente para você ver. Estude o assunto e depois vá resolver as questões. Você descobrirá que nem se você estivesse com o conteúdo teórico aberto, com o livro acompanhando, você não acertaria todas as questões. Inclusive, eu tenho um e-book que são seis passos para você acertar 90% das questões de concurso. Eu vou botar o link na descrição do vídeo. Você vai ver que tem uma técnica muito interessante para fazer as questões de concurso. Então, não perca essa oportunidade de baixar esse e-book. Agora vamos para o quarto erro. Esquecer que há vida fora dos concursos. Sim, muitos concurseiros simplesmente esquecem da vida e só querem estudar. Não quero dizer que está errado, principalmente se o edital já foi publicado. Mas dormir na hora certa, encontrar amigos, fazer exercício ou assistir um filme com a família é muito saudável. Equilíbrio é muito bom para a mente e o corpo. Quinto erro. Não fazer um planejamento. Faça um planejamento dos estudos. Verifique o conteúdo do concurso que vai fazer e divida pelo tempo que falta para o concurso. Lógico, levando em consideração o tempo que você tem diário, caso você trabalhe ou estude. Se o concurso ainda não está aberto, divida em um ano. Um alerta. Coloque duas matérias por dia, sempre uma que não gosta primeiro e depois a que gosta, dando sempre um intervalo para descanso. Sexto erro. Escutar a opinião dos outros. Claro que você deve escutar a opinião dos outros, mas analise bem se são construtivas ou destrutivas. Aqui darei algumas para você entender melhor. Não faça esse concurso porque ele é muito difícil. Nossa, que perda de tempo. Só os muitos inteligentes é que passam. Faça concurso na área policial, porque tem um parente policial. Quem trabalha não tem tempo de estudar. Agora, a última pérola que eu escutei de um amigo meu na época em que fiz um concurso para o Banestes. Cara, não perde tempo porque só quem trabalha em banco é que passa. Essa aí, realmente, eu escutei que, para mim, foi o fim da picada. Bom, vamos para o sétimo erro. Perder a motivação porque não passou em um concurso. Encare o concurso como uma faculdade. Se você tiver disciplina em estudar constantemente, pode demorar alguns anos para passar. Mas você, com certeza, passará. Não perca a motivação por causa de alguns fracassos. Os fracassos pavimentam a estrada do sucesso. Então, aqui, o que eu estou querendo dizer para você é que, muitas vezes, você entra em uma faculdade, leva quatro anos, às vezes, você faz mais dois anos, três anos de residência, para procurar emprego, às vezes, você fica anos desempregado até conseguir se encaixar. Então, se você encarar o concurso como uma faculdade, ou seja, que, no máximo, em quatro anos você vai arrumar um emprego, você pode ter certeza que, bem antes desse período, você vai passar. Sugiro começar, de repente, com um concurso de nível médio, na qual você pode passar nele para ir se mantendo e continuar estudando até passar num concurso que você tanto almeja, ou um que vai te dar uma estrutura melhor. Tá joia? Agora, vamos para o oitavo erro. Colocar a culpa nos outros ou na situação. Bom, acho que você entende o que eu estou falando, pois todo mundo conhece um que não assume seus erros. Sabe aquele que tudo é culpa do governo, do marido ou esposa, do trabalho, dentre outros culpados? Tenha em mente uma coisa, e não é só para concurso. Você é responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Nono erro, dar muita importância para a sorte. Conheço pessoas que se acham sortudos e nem estudam. Vão e chutam tudo na esperança de passar. Bom, tirando o exagero, o que quero dizer é que estude o máximo que puder de matérias e não vá eliminando conteúdos pensando que, se cair, você chuta na hora. Novamente, foco e disciplina. Décimo erro, não se preparar no dia da prova. Este, para mim, é o pior erro que se pode cometer e é mais comum do que você imagina. Você já reparou quantos chegam atrasados, sem caneta, alcoolizados, cansados por sair no dia anterior da prova e etc? Então, aí vai a minha sugestão. Não estude no dia anterior da prova. Durma cedo, acorde cedo, tome um bom café da manhã e, se der tempo, faça uma caminhada e saia com uma boa antecedência para a prova, independente da distância do local. Leve água e biscoito. E não fique nervoso, pois o seu único concorrente é você mesmo. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar para ajudar o canal a crescer e continuar a colocar conteúdos cada vez melhores. Abraços e até o próximo vídeo.